Bastidores de gravação De Anabelle 3 no Brasil Gente Gente, ela não virou a cabeça? Essa aqui é um pouco oito Ela virou a cabeça? Ih, pronto, temos um problema? Temos um problema Afabuneca, aposto Gente, o que será? Ó, dia 27 de junho Mas o que será que a gente Veio aprontar aqui? Ai, gente Sério, meu coração Não quero Não quero Gente Esse é o quarto De Anabelle Nossa, esse aqui deu medo, hein? Eu acho que a gente Olha ela, a Anabelle. Gente, é dessa criancinha que o povo tem medo? Ué, o que que é isso? Mas você vai ficar tremer as coisas? Ah, tá boa. Ah, olha ela toda agressiva. Tá querendo me furar com a tesoura agora. Ah, isso é o melhor que você pode fazer. Tremer as coisas, bagunçar a casa. Ah, menina, volta lá pro seu vidrinho. Não assusta ninguém não, querida. Não, não! Não!